Mas na praia isso não acontece. Mas, por exemplo, se tu agora andares pela rua, tronco nu, para além de causar uma grande satisfação para muita gente, incorrias num crime, é isso? Eu... Imagina. Seria considerado atentado ao poder. É atentado ao poder. Para os homens. Porque, por exemplo, não podemos conduzir-nos tanto o homem como a mulher. Eu não sei se é um mito, sabes? Isso é uma boa questão. O de conduzir tronco nu. Porque eu sei que vocês não podem dar... É um mito. Eu acho que é um mito. É um mito? É um mito. Eu acho que é um mito. Agora, andar tronco nu? Na rua não podes andar tronco nu assim... Homens e mulheres? Mas tanto um como o outro? Tanto um como o outro.